Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo No escuro eu sou perigo Ah, vassalador, um cara interessante Esculacha o teu amante, até o teu ficante Mas, mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Sou foda Eu sou sinistro Sou foda Na cama, desculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacha o seu amigo No escuro eu sou um perigo Ah, vassalador, um cara interessante Esculacha o teu amante, até o teu ficante Mas, mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo No mundo, no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Sou foda Eu sou sinistro Sou foda Sou foda